Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a quarta temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, meu nome é Ana Caroline, eu sou de Guarulhos, São Paulo e eu fui au pair nos Estados Unidos durante dois anos. Do ano de 2017 ao ano de 2019. Estou muito feliz de participar do Storytime, eu fiz muita maratona de Storytime quando eu estava procurando pelo meu intercâmbio. E eu estou muito feliz de poder compartilhar minha história e de repente inspirar outras meninas também, meninas e meninos também, porque não tem só menina no mundo au pairiano. Então eu espero que vocês gostem da minha história. Eu comecei a ensinar au pair nos Estados Unidos, em Nova York. Eu fui com a agência au pair in America. A minha primeira família eu cuidava de adolescentes, praticamente. Uma menina de nove e um menino de doze na época. E eles eram uma família muito boa, tive perrengues básicos. Foi um pouco difícil, principalmente no momento que eu decidi mudar de família. Mas eu vou pular alguns detalhes pra história não ficar muito longa, porque esse não é o foco da minha história de hoje. E aí eu vivi, fiquei em Nova York durante um ano. E aí decidi mudar de família, tentar uma nova experiência num outro lugar. E aí eu decidi ir pra Atlanta, no estado da Georgia. E aí eu fui, depois de um ano, mudei pra Atlanta. A família que apareceu, a forma como nós tivemos o match, foi um pouco doida. Porque quando eu ainda estava buscando, decidindo o que eu ia fazer da vida, nessa de ficar mais um ano com a mesma família, mudar. Quem já foi ao pé sabe que essa parte é um pouco crítica, às vezes. A gente decidiu o que a gente faz. Eu senti que eu ia pra Atlanta. Antes de saber, de ficar online, eu senti que eu ia pra Atlanta. Eu conversei com a minha família de Nova York, que eu estava mudando de família. Disse a eles que eu achava que eu ia pra Atlanta. O que foi bem uma loucura de dizer, porque eu não sabia se eu, de fato, iria pra Atlanta. Mas aconteceu. A família apareceu. E realmente, das famílias que já tinham entrado no meu perfil quando eu fiquei online. Essa foi a primeira família. Nosso match foi em três dias. Foi tudo muito rápido. E nesse sentido, hoje, eu já não sei dizer se eu tinha viajado demais, se eu tinha dado uma de Alice demais. Ou se realmente era o meu lugar. Não tô brincando. Eu sinto que eu tinha um propósito nessa família desde o começo. E até hoje, eu tenho certeza sobre isso. Inclusive, minhas histórias têm bastante coisas envolvendo fé. Que eu sei que, às vezes, as pessoas, nem todo mundo compartilha disso. E se você não compartilha, eu super respeito. Tudo bem, você só ignora essa parte. Mas aconteceu comigo na minha história. Não tem como eu ignorar ou contar essas partes. Sem envolver essas outras partes que envolvem a fé. Então, pela fé, eu acreditava que eu ia pra Atlanta. Pela fé, eu fui parar em Atlanta. A minha família de Atlanta foi muito difícil. Foi um período muito difícil. Eu fiquei doente durante o intercâmbio. Eu fiquei com eles por volta de sete meses. Eu entendi, como eu falei, né? Aquela história de ter o propósito lá. Foi o que me fez permanecer lá durante esse tempo. Mas, desde a primeira semana, foi muito complicado a nossa convivência. O que eu posso dizer que não deu certo nessa família foi simplesmente as personalidades. A falta de respeito que eles demonstravam quanto à minha cultura. Eles não se importavam nem um pouco. Eles não queriam essa troca cultural que o programa Au Pair deveria proporcionar. De certa forma, mais pra frente, eu entendi que poderia haver até algum tipo de xenofobia. Ou alguma palavra assim. Pelo fato de eu ser latina, por ser brasileira, foi muito difícil desde o começo. Eu tinha uma carga de trabalho exaustiva. Eu não tinha o schedule claro das coisas que eu tinha que fazer. Eu não tinha horário. Às vezes, meus amigos planejavam coisas de final de semana. Eu não sabia se eu ia trabalhar naquele sábado ou na sexta-feira. Então, era sempre tudo muito difícil. Uma das vezes eu mudei pra casa deles no final de agosto do ano de 2018. E em dezembro daquele ano, eu tive uma discussão muito feia com o pai. Por causa de uma lista de compras que ele queria que eu soubesse os itens. E a quantidade de itens que eu tinha que comprar. Eu perguntei pra ele. Ele ficou estressado por eu ter perguntado. E ele discutiu, falou coisas complicadíssimas na frente das crianças pra mim. Então, eu achava que não tinha como ter um respeito. Manter um respeito com as crianças depois daquela cena. Uma segunda-feira de manhã. Naquele momento, eu achei que não ia dar mais certo. Conversei com a minha conselheira, minha LCC. Ela sempre ficou do meu lado. Sempre foi muito compreensiva. E ela viu de perto toda essa dificuldade de adaptação. E ela achou que desde aquela época que eu poderia trocar de família. Mas eu falei pra ela que eu acreditava nesse propósito nessa casa. Que eu iria tentar novamente. E aí, eles também se comprometeram a tentar novamente. Mas foi difícil. Simplesmente difícil. Nada mudou. No começo, pareceu que ia mudar, mas não mudou. E foi ficando difícil. Cada vez mais complicada a convivência. No auge de tudo, eles foram viajar uma semana pra Las Vegas. E eles me perguntaram se eu poderia cobrir. Se eu poderia ajudar. Que eles iriam pagar um extra e tudo. No fim, eles definiram por eles mesmo que meu extra seria um final de semana. Com um pagamento. E no final de semana, ela escreveu toda semana o jeito que ela queria. O schedule detalhadamente das crianças, dos cachorros, de tudo. E escreveu que eu tava livre de sexta-feira dia tal a domingo dia tal. E eu, na minha cabeça, entendi que era sexta-feira o dia inteiro. Até domingo o dia inteiro, certo? Todo mundo entendeu assim. Minha LCC entendeu assim. As minhas amigas, enfim. Mas não. Naquela semana eu ia viajar. No final de semana que eles me deram, né? De pagamento. Eu fui viajar pra Washington DC com uma amiga. E eles falaram que naquela semana eles me ligaram. Eu estava no cinema. E eles me perguntaram por que eu tinha agendado o final de semana. Sexta-feira, né? Desde sexta-feira o voo. Se eu não tava off. E eu gelei. Eu tava no cinema num horário que eu estava off. Eles me abordaram, me ligaram. Eu não tinha respeito também pelos meus tempos livres. E eu já fiquei gelada. Já tentei dar um jeito. Eu tinha comprado uma passagem. Não dava pra trocar em cima da hora. Ela fez a minha vida um inferno. Ela queria que eu perdesse a minha viagem. Ela deixou isso muito claro. E a verdade é que ela só precisava de mim na sexta-feira pra buscar o menino na escola. Coisa que ele podia vir com um amigo pra casa, que ele já tinha feito antes. Sei lá. A minha conselheira disse que ela podia buscar o menino se fosse o caso. Não era algo difícil. A escola não era longe de casa. Era algo super resolvível. E acho que eu esqueci de mencionar que eu cuidava de três crianças em Atlanta. Uma menina de nove, um menino de doze e uma menina de quinze. Todos adolescentes também. Como na primeira casa. Então não era algo muito difícil de ser resolvido. Mas ela não queria resolver. Ela queria que eu perdesse meu voo e que eu ficasse em casa. E foi cada vez, cada situação dessa foi me deixando mais triste. Ao ponto de eu chegar à exaustão. Eu não queria mais ficar no programa. Eu queria vir embora, na verdade. Eu não acreditava mais que eu poderia encontrar felicidade numa outra família. E aí eu decidi pedir o rematch. Não aguentava mais e resolvi pedir o rematch. E tentando resumir mais uma vez as coisas que eu ouvi deles. Quando eu decidi pedir o rematch, uma das coisas que eu escutei do rosto foi... O que te faz acreditar que vem de você essa decisão de pedir o rematch? E aí eu fiquei... Oi? Escravidão já acabou, eu acho. Ele falou que ele ia fazer questão que eu pagasse todas as taxes. Porque ele não ia deixar ninguém legal no país dele. Ele falou dessa forma comigo. Aí depois ela veio conversar comigo. Porque, na verdade, desde o começo eu queria conversar com os dois. Mas ela disse que eu podia falar só com ele porque ela não tinha tempo pra mim. E depois ela chegou do trabalho mais cedo pra falar comigo no dia que eu pedi o rematch. E ela falou pra mim que quem ia querer um au pair que só tinha mais quatro meses de programa. Que ela nunca tinha escutado isso acontecer na história do programa au pair. Que ela conhecia muitas famílias que tinham au pair. E que isso nunca tinha acontecido. Ela falou coisas pra mim que eu seria pra sempre um exemplo negativo na família dela. Pra as crianças dela. Enfim, foram muitas, de certa forma, ofensas. Ela me perguntou o que eu acreditava, o que eu esperava desse programa. Por que eu estava lá fazendo esse intercâmbio, né? E eu falei que eu era uma intercambista. Uma intercambista cultural. Que eu fui pra lá pra trabalhar, mas também pra estudar. E ela me cortou e disse que não, que eu não era uma intercambista. Que eu era uma empregada e ela era uma empregadora. Então era essa a mentalidade que ela tinha. Pela forma como ele falou que ninguém ia ficar legal no país dele. Foi onde eu disse que eu acredito que tinha toda essa parte. De ter pessoas que se consideram superiores a nós, latinos, e enfim. Então eu entrei em rematch, pedi rematch. A minha LCC, como eu disse. Na verdade, essa era uma outra LCC. Porque a primeira LCC saiu e aí entrou outra. E essa LCC ficou assim, meio, ué, o que tá acontecendo aqui? Porque eu mandei e-mail pra eles, pra ela, dizendo que eu não queria mais a família. A família também mandou e-mail porque eles também não queriam sair por baixo. E aí ela viu que era irreconciliável e veio me perguntar, me chamou pra jantar e conversou comigo. E eu contei tudo pra ela. Nesse momento eu já tinha tido essa conversa com eles, já tinha escutado esses horrores, esses absurdos deles. E ela me compreendeu e ela olhou pra mim nos olhos e disse Carol, nós vamos encontrar uma família pra você ser feliz esses últimos meses. E foi um jantar muito emocionante. Eu tô quase emocionada de novo, mas eu vou me segurar. Eu fiquei muito feliz, mas tranquila. E eu fiquei online numa terça-feira, na quarta-feira eu já tava fazendo uma entrevista com uma família. Ela já queria fechar comigo na região ali de Boston, mas eu não senti de fechar com a família assim tão rápido. Eu só sei que de terça-feira que eu fiquei online até sexta-feira, que foi onde eu dei meu match com a minha família do Havaí, eu tive 10 famílias. E eu fiquei muito feliz só de ter essas famílias me procurando, tive famílias de vários estados. Mas aí vem a boa parte, a história, a parte maravilhosa do desfecho, que eu postei até no Tour da Esperança no grupão. Se você procurar lá, Tour da Esperança no grupão, na lupa, você vai ver que eu contei essa história lá quando eu cheguei no Havaí. Foi uma história muito legal. Muitas meninas vieram me procurar no Instagram por causa da Tour da Esperança, que eu achei muito interessante. Eu gostei muito de ter dado esse nome. Algumas meninas ainda, quando conversam assim por aí, sei lá, lembram da Tour da Esperança, então foi muito marcante pra mim. E uma das meninas comentou, ah, você tem que, você devia ir pro Storytime, então eu tô aqui, tô aqui no Storytime. E enfim, na sexta-feira, dessa mesma semana do meu rematch, eu recebo uma mensagem da minha hosta, ou melhor, da minha hosta não, da minha LCC, me perguntando o que eu achava de uma família com três adolescentes, um carro, um carro só pra eu curtir a ilha, um coragem privativo também, que era, coragem é uma casinha que eles têm atrás da casa principal. Então eu não dormia, eu não morava com a família na casa deles, eu morava numa casa no quintal. Era uma casa só pra mim. Quem me acompanhava no Instagram sabe, eu tirei fotos. Ou você pode ir no meu Instagram também, lá tem, nos meus Stories, eu tenho alguns posts dentro do Corage. Eu amava aquele Corage. Eu amo tudo sobre o Havaí, na verdade. Eu gosto demais daquela ilha. Eu amo a ilha. Mas, enfim, ela me mandou essa mensagem e eu fiquei desesperada quando eu recebi a mensagem. Eu falei, mãe, eu liguei pra minha mãe na hora. Eu falei, mãe, Deus não ia mandar uma família do Havaí se não fossem eles, né? Graças a Deus que o fuso horário da Georgia pro fuso horário do Havaí é bem diferente. Então eu tive a chance de fazer a entrevista com a família naquele mesmo dia, com a minha rosta lá do Havaí, naquele mesmo dia. No dia ela já fechou comigo. No dia ela já disse que eu era o pair que eles estavam procurando. E aí vem a outra parte que foi interessante, que foi maravilhosa. É que eles precisavam de um pair somente pro período que eu tinha de programa. O restinho de período que eu tinha de programa, uns quatro meses. Na verdade, cinco, porque aí eu acabei ficando o quinto mês. Lá no Havaí eu já estava num paraíso, pra que eu ia querer sair do Havaí? Então eu acabei ficando com eles esses cinco meses que eu tinha de programa. Porque a outra pair deles que estava lá foi pega com drogas. Na verdade, não drogas pesadas. Ela trouxe o medicamento do país dela que não era permitido nos Estados Unidos. E ela sumiu pra minha rosta, pra minha família do Havaí naquela semana. E imediatamente ela foi desligada do programa, porque não pode, é proibido no programa au pair. E aí, então, naquela semana tudo se moveu pra que desse certo. Pra que acontecesse esse match. Eu tinha o tempo necessário. Eles tinham tido au pair desde que as crianças eram bebês. Então eles tiveram au pair de muitas nacionalidades. Nunca tinham tido um au pair brasileiro, então eu fui a representante. E eu fui a penúltima au pair deles. Eles já tinham fechado com uma outra au pair pro mês de setembro. Que era o mês que eu estava indo embora. Então eu não tinha nem como ficar com eles. Apesar que era o meu segundo ano, então não tinha como eu estender de qualquer forma com essa família. Mas foi tudo muito certinho, foi muito perfeito. E é nessa parte que eu digo que eu tenho muita fé que foi Deus que moveu as montanhas naquela época. E me deu essa família, uma família maravilhosa. Foram os melhores cinco meses que eu tive na minha vida, até aqui. As minhas amigas, que provavelmente vão assistir esse vídeo. A gente se encontrou também, nós fizemos um grupo de meninas brasileiras. Momentos inesquecíveis naquela ilha. Eu amo falar do Havaí. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser viajar pra Havaí também, pra Oahu. Minha ilha, eu cheguei a visitar outras ilhas. Fui pra Califórnia também. Porque eu não tinha tido a chance de ter minhas duas semanas de férias na outra família. E eu tinha mais uma semana de férias, eles me deram férias. Eu fui pra Califórnia, tive uma world trip maravilhosa pela Califórnia. Passamos por Vegas, passamos pelo Grand Canyon. E tem histórias, muitas histórias. Teve uma história em Vegas que eu acho que eu quase fui traficada. Outra história aí que de repente eu posso parar no outro quadro que tem aqui no canal da Priscila. Eu tive uma história muito louca aí no Havaí. Também uma história quase de amor. Mas enfim. São histórias que eu pretendo contar no meu canal. Eu também tenho um canal. E se você quiser me acompanhar, eu tô pensando em gravar, voltar a gravar vídeos. Eu tenho alguns vídeos bem antigos. Mas eu vou voltar a postar. Porque tem muita história e eu não quero levar comigo essas histórias sem compartilhar. Porque eu sei que pode ajudar outras pessoas. Ou simplesmente entreter outras pessoas com perrengues, com histórias muito legais. Gente, só sei que o programa Au Pair é um programa que eu super recomendo pra qualquer um que me pergunta. Eu chorei, eu sofri. Eu... Se chorei, eu se sorri. O importante é que o Au Pair causa, sim, muitas emoções. Mas te traz muito crescimento. Não gosto de dizer que é tudo perfeito. E eu espero que eu nunca passe essa ideia de que o Au Pair é perfeito, é só glamour. Não é. Você tem que ter uma mentalidade. Tem que... É preciso entender que é um intercâmbio de trabalho. Apesar de todas as outras coisas. É sim um intercâmbio de trabalho. Tem que ser responsável quanto a isso. Mas vale muito a pena. O pacote todo é completo. E se você tiver a mente, se você soube aproveitar e tiver de coração aberto e crer. Nada é impossível. Você pode conquistar, sim, os seus sonhos. Assim como eu, que achava que não tinha como dar certo mais. Quase 45 do segundo tempo. Achar uma outra família e ser feliz como eu fui no Havaí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Me segue lá no Instagram. Me procura lá se você quiser saber mais sobre os lugares que eu passei. E principalmente no Havaí que eu amo falar. Você pode ver que tem Havaí ali, tem Havaí aqui, tem Havaí em todo quanto é lugar aqui. Eu estou de coração aberto pra quem quiser saber mais sobre as minhas histórias. Se inscreve lá no meu canal que eu vou postar vídeos, contar algumas histórias que eu vivi. E é isso, gente. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Beijo no coração e eu vejo vocês por aí nas redes sociais. Tchau. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajuda esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto quero participar do Storytime que eu vou te responder explicando como que funciona pra você ver aqui no canal, contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau.